Alô Maracassume! Alô Maracassume, no 22, vai voltar Ele já veio e vai fazer muito mais Ela mostrou que é capaz, que veio pra trabalhar Pode correr, correr, correr De novo nós vai vencer Pode correr, correr, correr Alô Maracassume, no 22, vai voltar De novo nós vai vencer Pode correr, correr, correr De novo nós vai vencer É o povo que quer ele de novo, que o Gal é do povo e vai continuar É vinte e dois, é assim que o povo quer, em Maracassumé Volta pra continuar, pode correr, correr, correr De novo nós vai vencer, pode correr, correr, correr Que o Gal quem vai vencer, pode correr, correr, correr De novo nós vai vencer, pode correr, correr, correr Que o Gal quem vai vencer Do outro lado já tão desesperado, mentindo pra todo lado Querendo nos enganar, mas nosso povo não cai na conversinha Daquela panelinha que só quer ir mamar Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 que o Gal quem vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer É o Tio Gal, é vinte e dois, vice Zé Melandês É pra continuar É Tio Gal de novo que vou voltar pro trabalho Não parar pra continuar crescer É Tio Gal de novo que o povo quer, toda Maracassumé Maracassumé 22 para vencer Pode correr, 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 correr De novo nós vai vencer Pode correr, correr, correr Tião Gal que vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 correr É Tio Gal de novo que o povo quer, toda Maracassumé No 22 vai voltar Ele já veio e vai fazer muito mais Mostrou que é capaz que vem pra trabalhar Pode correr, correr, correr De novo nós vai vencer Pode correr, 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 que o Gal que vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 que o Gal que vai vencer É o povo que quer ele de novo, que o Gal é do povo e vai continuar É 22, é assim que o povo quer, em Maracassu, né, volta pra continuar Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 que o Gal que vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 tio Gal que vai vencer Do outro lado, tão desesperado, mentindo pra todo lado, querendo nos enganar Mas nosso povo não cai na conversinha daquela panelinha que só quer ir mamar Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 tio Gal que vai vencer Pode correr, 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 de novo nós vai vencer Pode correr, 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 tio Gal que vai vencer É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois, é tio Gal Vices, Zé Nenandês, Plagmada, Caçumé, continua crescendo É vinte e dois, é tio Gal, é vinte e dois, é vinte e dois, é tio Gal